Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre! No vídeo de hoje falaremos como funciona a lógica de Deus e ela é perfeita. Entenda só! O último é o primeiro, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O maior é o menor, assim como está escrito. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O louco é sábio. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O fraco é forte. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. O que chora é feliz. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O invisível é visível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O perseguido é abençoado. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O rejeitado é amado. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Dar é melhor do que receber. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Primeiro crer, depois ver. Então Jesus observou. Crês, porque me viste? Felizes os que não me viram e mesmo assim creem. É perfeito ou não é a lógica de Deus? Claro que é, né? Comente aqui se o que tu também achas. Obrigada por assistir o vídeo. Até o final, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar e de assistir esses vídeos que estão aqui na tela. Deus te abençoe e até o próximo. Tchau!